E você vai ver agora imagens de dois acidentes de trânsito fatais, flagradas por câmeras de segurança. Um acidente aconteceu em Belém, no Pará, e outro em Blumenau, Santa Catarina, né, Alexandre Collin? Imagem chocante. Chocante. Começando pelo acidente de Blumenau, Santa Catarina. Roberto e Talita, observem, dentro desse carro estava o motorista, o neto dele de 3 anos de idade, e a esposa do motorista. Ele fez uma ultrapassagem e aí ele perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, por pouco ele não atinge um outro carro, e aí ele bateu violentamente contra esse muro. Dá uma olhada. Essa é a frente do carro, completamente destruído, os bombeiros tiveram que cortar para retirar as vítimas. O motorista, a esposa, a esposa chegou a ser arremessada, e o neto de 3 anos não resistiram e a esposa dele morreu um pouco tempo depois. Agora já um outro acidente na capital do Pará, em Belém. O motorista do carro perdeu o controle e bateu de frente com esse caminhão. Esse acidente, de fato, impressionante, a pancada violentíssima. Fato é que nesse acidente de Belém do Pará, o motorista e o passageiro, eles não resistiram e morreram na hora, com o impacto. Acidentes gravíssimos, né, e infelizmente com mortes. Obrigada, Colim, pelas informações.